Olha isso, galera. Ah, minha vida tá difícil. Eu não tô conseguindo resolver minhas coisas. Olha, cachorro, viu que eu tiro. Não é possível. E ela olha pra trás ainda, cara. Caraca. Eu não acredito que ela vai conseguir descer. Ela vira. Olha isso, gente. Ai, caralho, ela deixa de copo, irmão. Ai, é demais, hein? É, tá difícil, né? Quem quer, acha um jeito. Quem não quer...